E bateria? Como é que funciona a bateria? E se é uma bateria, der problema? Gente, a bateria do nosso carro elétrico, ela não é uma bateria sólida, ela é um conjunto de módulos. O Jack EJ-S1, a bateria do Jack EJ-S1, ela tem 30 módulos. Cada módulo tem mais ou menos 100 pilinhas pequenininhas do tamanho do meu dedinho. Então, quando você tem problema na bateria, você não tem problema na bateria, você tem problema num dos módulos da bateria. Durante 5 anos, garantia total. A gente pega a sua bateria, abre, troca o módulo, coloca um módulo novo, problema resolvido, custo zero. E o que acontece se eu tiver um problema com minha bateria, com meu carro com 6, 7, 8, 9 anos? É muito simples. A bateria inteira é basicamente metade do preço do carro. O carro é R$ 150 mil, a bateria é R$ 75 mil. Como a bateria tem 30 módulos, cada módulo custa R$ 2.500. Então, quando o seu carro tiver 6, 7, 8, 9, 10 anos e eventualmente tem um problema num módulo da bateria, o que a gente faz? A gente troca esse módulo e vai custar R$ 2.500, que é metade do preço do carro dividido por 30, R$ 75 mil dividido por 30. R$ 2.500, daqui 6, 7 anos. O que é R$ 2.500? É mais barato que um catalisador, que o seu carro não tem. É mais barato que um alternador, que o seu carro não tem. É mais barato que trocar os bicos injetores, que o seu carro não tem. É mais barato que trocar a embreagem, que o seu carro não tem. É mais barato que trocar o sistema de injeção, que o seu carro não tem. Ou seja, é muito barato a manutenção de um carro elétrico.